Esses dias eu ouvi uma frase que me fez refletir, que a pessoa dizia o seguinte Fred, eu não quero terminar porque eu não quero magoar o outro E essa foi uma das piores frases que eu já ouvi na minha vida E eu vou explicar depois o porquê Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu imagino que sejam todos muito bem E como eu sempre falo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho que é extremamente importante Também não se esqueçam do meu curso de autoconhecimento através da escrita Que tá aqui embaixo e de todos os meus livros também Então vem fazer parte do meu universo, conhece meu trabalho Que a gente tá só começando tudo que a gente tem pra fazer Então bora lá que hoje tem um vídeo bem interessante Eu vou explicar porquê essa frase me angustiou tanto Essa pessoa veio pra mim e falou que não queria terminar Porque não queria magoar o outro E eu fiquei super reflexivo sobre essa frase Porque essa frase não tem nada de bonzinho Não tem nada de legal Não tem nada de útil pro crescimento de nenhum dos dois seres daquela relação Muitas vezes a gente pensa que não querer que o outro sofra Nos faz pessoas melhores E óbvio que a gente não quer que o outro sofra Mas nessa situação ela é inevitável pra tua felicidade E a gente tem que entender que do outro lado existe uma pessoa Que tem força, que consegue, que vai se reerguer Então ter pena muitas vezes é uma maneira de diminuir o outro Achando que ele não tem resiliência pra dar com a situação normal da vida E a gente muitas vezes não quer não terminar ou não magoar Porque a gente não quer magoar Muitas vezes é porque a gente não quer sofrer também Então você vê que nem sempre isso é só uma maneira de proteger o outro Mas uma maneira velada de proteger nós mesmos Por quê? Porque ver o outro sofrer vai te fazer sofrer muito Então nem sempre é só pelo outro Mas também por você E aí você pode estar se perguntando Mas Fred, não é importante a gente querer valorizar o outro E não querer que o outro sofra? Claro que sim Ninguém quer que o outro sofra A não ser que você tenha muitos problemas Mas no geral a gente quer que o outro fique bem Só que é importante entender Que pra terminar uma relação Sempre alguém vai sofrer Isso é inevitável Faz parte da vida Como é que você vai demitir alguém sem a pessoa sofrer? Como é que você vai terminar um relacionamento sem a pessoa sofrer? Como é que você vai sair de casa dos teus pais Sem eles sentirem saudade? Isso não existe Isso é amadurecer Isso é criar laços internos com você mesmo Isso é aprender a lidar com a vida Isso é entender e valorizar a força do outro também Então assim Criar essa ilusão de Eu não vou terminar porque eu não quero fazer mal pro outro É uma coisa muito ruim Por quê? Isso mostra o quão frágil você é E você não consegue bancar tua decisão Isso mostra que você tem pena pelo outro Isso mostra que você não acredita que ele consiga se reinventar Isso mostra que você está querendo muitas vezes se proteger no fundo E não só proteger o outro Então às vezes se torna um pouco de egoísmo dependendo da maneira que for vista É muito importante entender que isso faz parte da vida A gente precisa aprender a sofrer A dizer não A entender que isso é ciclo Você vai um dia sair de casa dos teus pais Você vai desapontar pessoas E isso não quer dizer que você queira mal delas Isso é muito importante Não quer dizer se um dia você sair da casa dos teus pais Que você não gostou de morar lá Que você quer magoar eles Mas sim que você quer ver sua vida E viver sua vida Tomar decisões Às vezes é tomar decisões contrárias ao outro Mas isso não significa querer magoar Isso significa ciclos da vida Faz parte Um dia você vai sair do trabalho Um dia você vai terminar com quem você gosta Mas você pode pensar assim Fred, eu entendi Mas não tem uma maneira de não magoar? E eu vou te dizer Não Tem uma maneira de você não fazer sofrer Que é, sendo sincero Sendo claro Eu gosto de você Mas eu quero terminar por causa disso, disso, disso E assim por diante A gente precisa ser sincero E entender que o outro também tem força pra se reerguer O outro tem força Não menospreze a força dos outros Isso é importantíssimo Você não pode se sentir culpado Pelo fato de atender primeiro a sua necessidade O mais legal é você ser sincero É você não ficar por pena É você ser direto É você cuidar de você É você ser claro com o outro Você gostaria que alguém ficasse com você por pena Porque acha que você não consegue se recuperar sozinho? Não Você quer alguém que acredite que você tem força Que você consegue se reerguer Porque se você fica feliz Que alguém fique com você Só por pena O teu nível de carência tá muito baixo E você precisa aprender a se reerguer Se proteger Entender Que você precisa construir Tua autoestima Pra isso não ser uma coisa que te magoe tanto Quando a gente entender Que não tem como você terminar um relacionamento Sem sofrer Porque você amou Se você ama alguém é óbvio que vai dar saudade É normal Faz parte da vida Não existe Para de fugir de sentimentos que existem É óbvio Se você perde alguém que se ama Vai doer E a gente aprende a lidar A gente aprende a ressignificar Isso faz parte da vida Aceita esse lado Aceita a maneira Que você tem de seguir teu caminho E ser sincero com você A coisa mais legal que você pode fazer É ser sincero com o outro E seguir teu caminho E não ficar por pena Não deixar de falar E essa situação Nesse caso Eu já lembrei dessa frase agora Em outras situações Que tinha uma colega minha Que falava isso Ai não quero terminar com o João por pena E falava isso pra todo mundo Aí eu falo Cara, você tá expondo a pessoa Colocando uma pena nela Que vem na tua cabeça Tá todo mundo olhando o João agora Tipo Ai coitadinho Ele vai ficar mal E cara Você é uma pessoa Né Tenha hombridade Conversa comigo Seja sincero Vamos resolver junto Isso é importante Quando você entender Que as suas decisões Vão magoar outras pessoas Às vezes E isso não é egoísmo Mas sim Muitas vezes Individualismo Esse é o ponto Qual é a diferença? Seria egoísta Se você falasse Ah cara Vou ficar com outra pessoa E dane-se o que a pessoa vai sentir Porque isso vai magoar Você sabe que diretamente Você vai magoar a pessoa Isso é uma coisa egoísta Você não tá pensando muito no outro Quando você Tá sendo individualista Você tá pensando em você Isso como consequência Vai magoar o outro Porque faz parte Do término É como você Sair do emprego Como você sair de casa Deixar de morar com alguém Que você gosta Um amigo que você Dividiu apartamentos Faz parte da vida É o ciclo Fechar ciclos Faz parte E você vai ser sincero Com eles Então Você tá sendo individualista No sentido De cuidar de você E consequentemente Isso vai magoar alguém Mas Faz parte Do processo Porque não tem outra opção Qual seria a outra opção? Nunca vai terminar Então vai ficar com pena O resto da vida E na maioria das vezes Quando a pessoa pensa assim Ela acaba magoando mais Do que se ela fosse sincera E direta Porque ela tenta mentir Ela tenta criar uma estratégia Ela tenta bolar uma ideia Que o outro não vai se magoar E no fundo Acaba magoando mais o outro ainda Do que ser sincero A dor precisa ser encarada Olhar no olho E falar Ó, é isso que eu tô sentindo E assim por diante Isso faz parte Isso é maturidade Isso é tolerância Isso é entender Que a gente precisa aprender Essas coisas Senão A gente sempre vai estar ali Se protegendo E protegendo os outros Mas na verdade Eu sinceramente Acho que isso é mais Uma proteção Às vezes de si mesmo Porque você não quer Sofrer vendo o outro sofrer Do que só Ver o sofrimento do outro Então assim Não se sinta mal Por seguir seu caminho Faz parte da vida Ciclos terminam Não tô mais feliz Quero ir E tá tudo bem E segue a vida Faz parte O que você pode fazer De mais legal É ser sincero Esse é o grande ponto Até porque não tem outro caminho Qual seria a outra opção? Então você nunca vai sair do emprego Porque você tem medo De magoar empresas? Então você nunca vai ter Um relacionamento Porque você quer seguir O teu sonho? Então você nunca vai morar Fora de casa Porque você tem medo Da sua mãe ficar chateada? Sua mãe é adulta Ela consegue se girar Consegue amadurecer Vai entender Entenda isso E não tenha medo De magoar Você não tá sendo egoísta Você tá cuidando de você Essa é uma grande diferença Entre autocuidado E egoísmo Cuide de você Você tá sendo sincero Fazendo o que tem que fazer Honesto Segue Limpo Vai doer um pouco mais no começo? Vai Mas é o processo da vida Todo término vai doer Toda morte vai doer Toda despedida vai doer Porque teve amor Teve saudade Teve carinho Teve lembrança Teve cuidado Isso é o ciclo da vida Para de fugir disso Fugir disso É fugir da verdade Fugir das coisas que são Não tem como fugir disso É aceitar Encarar Deixar doer Se recuperar E seguir a vida Sabendo que você fez O que tinha que fazer Você foi sincero Você foi honesto Você foi verdadeiro E esse é o ponto É isso que você vai carregar Dentro de você Sabendo que você fez O melhor que você pôde É isso pessoal Não se esqueçam Do meu curso Dos meus livros Aqui embaixo E de seguir também Claro no grupo Telegram Que é onde a gente está Mais unido Tudo aqui na descrição Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi meio em tom de Ei, acorda Porque eu achei importante Às vezes é bom Dar uma chacoalhada Para acordar E faz parte da vida Tá bom? Não se esqueçam Como eu falei De se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso aí Até o próximo vídeo Um grande beijo E até logo E até logo